Música Dizer para nós que é uma satisfação e uma alegria estarmos aqui como representante da terceira região policial recebendo esta viatura e também fazendo a entrega ao delegado Firmino desta viatura Mitsubishi R200 que com certeza irá beneficiar e ajudar nos trabalhos desenvolvidos por esta delegacia Se esta caminhonete foi destinada para Júlio de Castilhos contando com o empenho do delegado Joel que por aqui também exerceu suas atividades é porque foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelo delegado Firmino à frente da delegacia de Júlio de Castilhos bem como os demais servidores desta delegacia Então é com grande merecimento que o delegado Firmino está recebendo esta viatura nova com a qual ele dará ou terá, melhor dizendo, melhores condições de atender as necessidades da população de Júlio de Castilhos no que diz respeito ao combate à criminalidade Delegado Firmino, nosso delegado de Júlio de Castilhos Nominando a esses, sinto-se os outros também cumprimentados E eu quero agradecer de coração ao diretor do DPI por esta viatura em Júlio de Castilhos Isso é uma prova do esforço também do delegado Firmino que trabalha, trabalhou com muito pouco recurso tanto humano como viatura Nós temos uma carência muito grande não só na Polícia Civil, também na Brigada Militar o nosso efetivo é muito pequeno é da do interior que há muito tempo, quando assumiu o departamento de Polícia Interior o delegado Joaco foi meu professor também de professão, eu tenho como amigo me confidenciou que nós teríamos uma viatura boa para Júlio de Castilhos e pediu o sigilo e eu o fiz sabia, delegado Joaco, esse homem já estava há muito tempo trabalhando nesse sentido segurando a gente sabe que nós estamos afetos a intempéries políticas ventos de tudo que é lado para tentar desmanchar castelos e coisas boas que a gente constrói mas a sua firmeza, seu caráter seu compromisso com a comunidade local jamais esqueceu daqui e sempre disse, eu vou ajudar e ajudou muito embora muitas pessoas tenham trabalhado no sentido de trazer a viatura mas se essa viatura tem um pai o pai é volta de serência, meu diretor pode ter certeza disso a gente trabalha bastante e temos pais e tios e assim, não posso esquecer jamais do nosso empenho aqui, nossos servidores aqui estão aqui, o Chicão, o Francisco o comissário de Vino que é o chefe da RSI o Pinto que está ali Tiago, Adão Jurema, Cristina Alu Mertoreste e um ponto muito importante que jamais posso esquecer é o convívio com a nossa brigada em Itá é uma, onde a informação circula vai e volta os trabalhos são feitos ombreados reconhecendo o trabalho aqui do delegado Oscar que é o nosso regional aqui em Santa Maria um trabalho proeficiente proeficiente, proativo do delegado do Firmino que conheço da sua capacidade haja vista que como delegado de polícia logo que iniciou nós conversávamos seguido na academia e logo após logo após ter assumido já assumiu a direção de um departamento da envergadura de um departamento de estadual de investigações criminais por isso doutor Firmino tenha certeza que só tenha um amigo e reconhecedor do seu trabalho aqui na cidade de Julio Castilhos por onde eu passei e quero dizer que essa viatura é uma é é um trabalho da da governadora pra colocar dotar os órgãos policiais dentro desse projeto estruturante e dotar os órgãos policiais do nosso estado de maiores condições e melhores condições pra que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com eficiência e levando a nossa população uma tranquilidade na área de segurança e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.